Oi, olá, olá. Alguma seguidora me pediu vestidinho, mais curtinho, com estampa miudinha. Não lembro quem foi, mas me pediram. Aí eu encontrei aqui no Shopping Tower, Shopping Tower, Tower Tears, eu acho que é o nome. Eu vou mostrar o cartão? Deve ter mais cores, só que eu não posso dar mais informações porque a banca está fechada. Mas o cartão está aqui, então eu vou mostrar o cartão. É, Shopping Tower Tears. Ó, tá vendo? Esse é o cartãozinho, a banca 76, tá? Tá fechada, então, mas com certeza tem mais cores. Então, não sei quem foi a seguidora que pediu. Olha que gracinha que tá esses vestidinhos. Estampa miudinha, do jeito que me pediram. Ó, vou dar um zoom aqui. Florzinha pequenininha, babado. Esse daqui é com manguinha bufante. O segundo de bolinha é com alça larga, recorte. Esse daqui, olha que gracinha, com alcinha fininha. E os preços estão marcados aqui. Ó os preços aqui. Ó os preços aqui, marcadinho. Tudo baratinho, como vocês podem ver. Gracinha, os vestidinhos aqui no Shopping Tower Tears. Aquele último é tipo batinha, tem forro. O último tem forro que eu tô vendo. Esses daqui também tem forro, ó, dá pra ver. Dá pra ver o forrinho ali, tá vendo? Branquinho, ó o forrinho. Então, todos com forro, 42 reais e o último 45, ok? Assista um pouquinho de anúncios, por favor. Pra me ajudar a ter renda no YouTube, ter décimo terceiro. Se inscreva no canal, dê like, comente. Mesmo que seja um coraçãozinho. Beijos, até o próximo.